Fala pessoal, olha só o que aconteceu aqui, essa família de girafa estão encurralados, estão encurralados por esse monte de dinossauro faminto, olha só o bebê girafa está com muito medo, a mamãe girafa e o papai girafa que é bem alto, e pessoal se inscreve para não perder os próximos vídeos. Acrocanthossauro Amargasauros 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 Tchau, tchau. 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 Triceratops. Triceratops. Dimitrodon. Parasaurolofo. Tchau, tchau. Tchau. Quintrosauro. Pentaceratops. Piterodachum. Triceratops. Triceratops. Anquilos. Apatossauro. Apatossauro. Triceratops. 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 Pronto, família girafa Vocês estão salvos Agora sim, o bebê girafa Vai poder se divertir Eles estão salvos Valeu, pessoal Por me ajudar a salvar a família girafa